Música Começando agora a trilha do tapete branco, uma visão bonita pra caramba, flotação máxima na Toyota aqui, mas vamos que vamos. Música Quando a gente terminar a descer a corcova, a gente começa a subir o tapete branco. Lá no fundo dá pra ver um pouco branco, por isso a ideia vem o nome. A gente vai andar sempre na crista, no topo da montanha, até chegar lá. O visual é bem bonito, bem íngreme, bem técnico. Bora? Bora. Bora. Um bom barcero debaixo do Roger. Um bom barco. Vamos lá. Olha aí galera, se liga na descida. Olha isso, no vídeo não parece, mas o cara é forte. Vamos lá, vamos lá. 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 Essa foi boa. Essa foi boa. Olha só, cara. Enquanto a gente descansa, carrega pedra. Carrega pedra. Olha só. Vai lá. Vamos lá. Agora eu vou entrar ali. Vai, vai, bote, bote. Já tive uma Toyota aqui. Só que não era assim. Essa está bruta. Você quer passar mais? Não, não. Pode ir, pode ir. Pode ir pra frente. Pode ir, pode ir. Não, é que eu não entendi essa cara aqui, não. Não, é que você vai mais pra frente. Tem que manobrar igual a gente. Vem! Pode vir que ela vai descer lá. Joga pra cá um pouco. Faz esquerda um pouco. Isso. Pariz, deixa a bola na frente. Eu tenho aqui. É! 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 Caralho! Abertura 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Meu Deus! Volta um pouco! Direito à frente, era o contrário! Passa nisso! Direito à frente agora! É a dica! Não tem assadeira! Não tem assadeira! Passa na emenda! Passa na emenda! Vai para a camada! Deixa para a camada! Passa na emenda! Passa na emenda! Lá for faça! Vamos lá. E aí, e aí, e aí! E aí E aí